Fala, seus lixos. Sejam bem-vindos ao canal mais amado pela bancada evangélica desse país. Hoje é dia de reagir a vídeos de crente passando vergonha, que é uma das poucas coisas boas que eu tive na minha vida depois do advento da internet. Nem a vida sexual de Chico Moedas, ex-namorado de Luisa Sonza, me diverte tanto quanto ver crente fazendo merda e se fudendo na internet. É o tipo de conteúdo de coisa que deixa o meu nível de serotonina de um jeito tão alto que até a minha psiquiatra querida doutora Fabiola fica extremamente impressionada. Ai, Thiago, mas já que você gosta de ficar zoando religião, por que você não zoou o pessoal da Umbanda? Primeiro que o pessoal da Umbanda, os fiéis da Umbanda, não passam vergonha na internet igual crente. Isso aí é um páreo muito duro. Acho que é quase impossível existir alguma outra religião além da cristã que passe tanta vergonha igual esses malucos que eu mostro aqui. Segundo, que o canal é meu, então faça o vídeo do que eu quiser. Se estiver achando ruim, vai caçar outra coisa pra tu fazer, não assiste ou vai tomar no seu cu. Não sou teu funcionário pra fazer o vídeo que você quer. Não é assim que funciona. E sempre bom lembrar que esse vídeo só existe graças ao pessoal do Apoia-se, exatamente. Agradeçam a eles, porque são esses heróis do entretenimento brasileiro que estão fazendo com que esse vídeo esteja aqui disponível pra você de graça. Nunca vi um bandeiro passando vergonha. Eu nunca vi uma pessoa de bom senso passando vergonha, né? Essa é a verdade, sabe? O que não falta é cristão com bom senso, que não empurra a religião dele pros outros, que não passa esse tipo de vergonha, né? Então o problema não é a religião, mas as pessoas que não sabem se comportar aí e ter um mínimo de bom senso e viver em sociedade e tudo mais, né? O problema nesses casos são quem se organiza pra usar a religião como ferramenta de ódio, né? E não a religião A, B ou C, né? E não os praticantes delas e tudo mais, né? Mas quem decide que a religião dá respaldo pra praticar ódio, né? Pra você ficar reclamando depois, ai, o áudio não gostei, vai te fuder, tá pagando nada reclamar do áudio. Se fizer um vídeo em libras aqui, você tem que aprender libras pra ver o vídeo. Larga de ser chato. Não tá pagando porra nenhuma, a não ser o pessoal da Apoia, senão é que eles pagam, então tudo bem. Se você quiser fazer parte do Apoia, se é só entrar nesse link aqui, que aí você pode participar ou então virar membro do canal. Com isso você pode ajudar, né? Ou estar pagando salários altíssimos aqui para as pessoas que trabalham nesse empreendimento. E agora tivemos mais um contratado, né? Porque eu não canso de dar emprego pra vagabundo lá de Brasília. Agora temos mais um contratado, que está aqui atrás da câmera nesse momento, que é o Johnny, fazendo trabalhos que qualquer pessoa queria fazer. Trabalhar uma vez por dia, uma vez por semana? Porra, é um sonho. Então esse sonho só existe graças a vocês do Apoia-se. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o primeiro vídeo de Crente Passando Vergonha. Que me prenda novamente. Não estou com medo. Ixi, já começamos. Não, não, peraí. Patriota Capixaba é o arroba do infeliz, né? Só por isso a gente encerra, não precisa nem ele comentar. Tudo bem, me prenda novamente. Vou louco, mano. Já calma aí, Anastácia. O maluco tá achando que o Xandão é o Christian Grey, né? Não pode ficar longe um minuto que já vem aí e me prende novamente, por favor. Para mim é diferente estar aqui ou lá dentro. É, eu sei. Lá dentro estava mais divertido, né, mano? Tô ligado. O pessoal diz que banho na cadeia é uma experiência, assim, que muda vidas. E olha a cara desse maluco. Parece aquele meme do Pernalonga, tá ligado? Olha só. Você vai entrar por aqui... O rei golzinho. Eu nem achei na hora que ele mostrou, mas na hora que mudou o frame aqui, maravilhoso. Conservador com os olhos mais separados que o Brasil tem, perdendo apenas para o nosso pequenino Taylor Simão. Mas eu jamais vou me curvar a vocês, bandidos. Tu tá voltando pra Papuda, meu amigo. Papuda. Se tem uma coisa que claramente você vai fazer lá é se curvar. Principalmente na hora do banho. Isso aí tu tá ligado. Estarei fazendo shows em Poá, Salvador, São Paulo, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória e Espírito Santo... A maior prova de que Bauru é mega reaça, tá? Ele vai fazer show em Marília e Assis, que é aqui do lado. Do lado assim, né? É perto. E ele não vai fazer em Bauru. Olha que desgraça. São Mateus, Marília, Assis, Guarujá, Recife, Caruaru, Campina Grande, Fortaleza, Campina, São Mateus, Niterói... E ó, Marília e Assis são menores que Bauru, hein? Nova Iguaçu e Campo Grande, Rio de Janeiro. Dois recados importantes pra você que vai comprar ingresso. Te liga. O show lá do Espírito Santo, agora sou eu que tô produzindo. É a gente, eu e a Vanessa que tamo fazendo. Então não tem como cancelar. Só cancela esse show se me matar, entendeu? Só assim. E o pessoal de Manaus que ficou lá, porra, mandando mensagem. Ah, você cancelou o show e não avisou. Primeiro, não fui eu que canceleu o show. Isso é problema de produção local, que ficou vindo merda lá de gado lá e nem comprou minha passagem. Então como é que eu vou viajar se não tem a porra da passagem? E outra coisa. Eu postei dois dias antes no meu stories avisando que tinha sido cancelado. Eu peguei e repostei a matéria que a produção fez lá mostrando que tinha cancelado o show. Mas aí vocês abram as histórias e não vê, né? Sai pulando, né? Aí depois vem, ah, e não me avisou. E aí eu não posso me responsabilizar por um show que é cancelado alheio à minha vontade. Eu não posso. Se fosse por mim, eu tava lá em Manaus. E lembrando também, tô até com um recado aqui pra eu não esquecer, né? Porque eu sempre esqueço, é pra você seguir e comprar os produtos da empresa Afrodite Toys. Que é uma empresa que sempre que pode estar ajudando a gente aqui, patrocinando o canal. Você pode encontrar o arroba deles, é arroba Afrodite Toys no Instagram. E aí se você tá no site deles, que é www.afroditetoys.com.br Você tem 15% de desconto em qualquer produto digitando o cupom Tiago15. Alexandre de Moraes, Rosa Verme, todos os ursês aqui. Jete, com um nome desses é brinquedinho bom, né? Que o negócio vende, né? São bandidos. Vagabundos. Não vou me curvar a vocês. Quer me prender? Pode prender. Essa frase aí que devia acabar o vídeo. Quer me prender? Pode prender. E aí entra essa notícia aqui, mostrando que realmente prenderam ele de novo. Eu vou embora! O cara xinga o Moraes em liberdade provisória. É muito inteligente, né? É muito inteligente. Não é à toa que era gado. Parabéns. Muito bom ver que as instituições seguem a todo vapor, ouvindo o desejo da população. Muito obrigado, Xandão. Fica um abraço aí pra você. Manda o PCC que vocês apoiam e abraçam os parça de vocês me pegarem. Porque medo de morrer também, eu não tenho. Meu Deus do céu. Aham, aham. Tenho certeza que não tem medo de morrer, viu? Confia. Confia que não tem medo de morrer, chat. É, bicho. O cara parece uma caixa de comentário do G1. Vai tomar no cu. Eu já vi bote do Twitter. Puta, o Satinelli é genial. O cara parece uma caixa de comentário do G1. Obrigado. Esse é o melhor xingamento que tem da história. Você é uma caixa de comentário do G1. Você é mais eloquente que esse animal aqui. O maluco atacou o STF e o PCC. Aí, meu amigo, esse pediu pra se fuder mesmo. Pediu mesmo. Onde que você vai encontrar salvação aí, amiguinho? Atacar as duas únicas instituições que funcionam aqui nesse país é brincadeira. Você quer morrer de verdade. Eu estou aqui é pra servir o meu país. Nem que seja com a vida. Aí eu já acho que tu tá criando esperança demais pra gente. Pode mandar vir pra cima de mim? Aí, ó. Pode vir pra cima de mim. Essa é a nova tática dos conservadores contra o casamento gay para poderem viver em paz com as suas verdadeiras paixões. Os caras cometem o crime, vão pra cadeia. E lá, né, eles não precisam fingir que são héteros pro pastor. Até porque o pastor também deve estar preso, né, por tentar dar um golpe de estado. E ele também curte o banhão dos campeões. Só que aí a pena do cara acaba, ele é solto. E aí fica desesperado, fazendo de tudo pra poder voltar à cadeia. Pra poder viver o amor dele sem preconceito. Só pode ser isso. Assim, eu espero que seja isso. Eu prefiro muito mais acreditar que o cara tá querendo voltar lá por um amor correspondido sem as barreiras religiosas atrapalharem do que acreditar que esse cara é só burro o suficiente pra gravar um vídeo xingando o STF um dia depois de ser solto pelo crime de ter quebrado o STF. Assim, né? Eu prefiro acreditar que isso é só amor do que burrice. Essa bosta disso aqui que eu tenho, mínimo que eu tenho, não significa mais nada pra mim. Porque se vocês me tiraram tudo que eu tinha de mais digno, de mais precioso, que a minha... Editor maravilhoso! É, tem jeito não. Isso aí realmente é amor correspondido. É amor. Não tem jeito de comer a bunda dele lá dentro. Não tem o que fazer. Até porque a gente sabe muito bem que não tem nada mais precioso e que represente a dignidade de um homem hétero do que, né, o próprio homem. É a minha dignidade. Hoje, eu não tenho prazer de comer. Eu não tenho prazer de tomar banho e passar um perfume. Não, mas aí é porque tu é um porco do caralho, né? O Xandão não tem nada a ver com isso. Assuma tudo também. Não tem prazer de comer, não tem prazer de tomar banho, não tem prazer de passar um perfume. Meu amigo, se isso aqui não é problema de alguém que tá longe de um amor verdadeiro, eu não sei o que é. É só isso. Eu não tenho libido sexual. Eu não tenho desejo hoje nem de orar. Peraí, peraí. Peraí. Eu não tenho libido sexual e eu não tenho nem vontade de orar. O que que essas duas coisas... Que ponte foi essa? Que ponte foi essa aí? Meu Deus. Infelizmente. Quer dizer, então, que só foi você sair da cadeia que a tua libido sexual sumiu. É isso. Então... É, então. Então, né? Eu não entendo esse pessoal, gente. Gente, briguem pra que a sociedade seja mais receptiva. Não conservadora, pô. Interessante, hein? Interessante. Que coincidência. E, porra, que escolha sábia foi essa tua, hein, maluco? Porra, muito boa a tua escolha. De ser preso novamente por causa de um vídeo onde você diz que é broxa. Isso, porra, que ideia boa. Porque, tipo assim, todo teu vídeo vai ser transcrito num processo onde todos os ministros vão ler. E agora todos os ministros do STF que você tanto odeia vão saber que o seu pinto não sobe mais. Nem com oração. Mais burro que isso aí, meu amigo. Só aquele rapaz lá, o Chico, né? Que resolveu trair uma cantora que tem um monte de fã psicopata no centro do Rio de Janeiro. Essas aí, com certeza, foram as duas últimas decisões mais inteligentes que a gente viu aqui no Brasil nas últimas semanas. Parabéns. Então, pra mim, é indiferente. E, ó, todo mundo dessa live sabe que a culpa desse B.O. do Chico Moedas com a Sonza foi dessa live, tá? Logo depois que deram um subgift pro Chico, pro Chico, hein, aconteceu tudo isso na vida dele, tá? Tá tudo encadeado. O efeito borboleta na vida dos dois foi o subgift que deram pra ele nessa live aqui. Vocês mandarem matar? Vocês mandarem prender? Não, pois pra mim não é indiferente. Mandar matar ou prender vocês não é indiferente pra mim, não, hein? Cuidado, pra mim é muito melhor que vocês morram. Mas, infelizmente, existem leis no país que proíbe a gente de sair por aí batendo na cabeça de vocês com um taco de beisebol. Só que vocês não vão me calar. Bandidos. Criminosos. Canalhas. Corruptos. E é muito engraçado também que o cara chama todo mundo de bandido, né? Mas sendo que quem saiu e voltou da cadeia recentemente foi quem? Vai chegar a hora de vocês. Esse país de gente frouxa, eu vou fazer parte disso. Porque isso que eu tô falando é o que 90% do povo brasileiro... Aham. Tá aí, né? 90%. 90% dos brasileiros concordam com ele, hein? Mas eu deixo aqui meus parabéns pra você, de verdade, meus parabéns por ter conseguido voltar pra cadeia por um motivo mais idiota do que o anterior. Isso aí é uma tarefa que poucas pessoas conseguem cumprir na vida. O lado bom pra você é o primeiro que você não vai poder ver esse vídeo aqui que eu tô rindo da tua cara. Essa é a única parte ruim, né? Mas o lado bom é que já já o seu capitão vai tá aí também sendo preso na papuda e vocês vão poder trocar uma ideia junto. Quem sabe até tomar um banhozinho junto, né? Se curvar um pouquinho pra pegar o sabão. Também é quem sabe. Jesus, que ele falou, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. É, as ovelhas eu não sei, mas a onça... Que vídeo maravilhoso! Gente, que obra-prima do Brasil é esse vídeo. A cara do pastor aí é... Esse é cinema puro. Esse é cinema puro. A onça com certeza te ouviu. Então temos aqui, ó, até o momento, um crente. Eu vou voltar. Eu volto pra vocês verem. Porque isso daqui é... Jesus, que ele falou, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Essa viradinha é muito boa. É, as ovelhas eu não sei, mas a onça com certeza te ouviu. Então temos aqui, ó, até o momento, um crente e uma onça, né? No mesmo vídeo, não sabemos o que vai acontecer, mas eu já escolhi o meu lado. Como eu sou a favor dos animais, né? Eu estou do lado da onça. Espero que ela... Estamos todos do lado da onça. Até o final desse vídeo. Vamos lá. Meu amigo, não passa nem fio dental aí dentro desse corpo. Não passa nada. E se eu soubesse que bastava, porra, uma onça pra fazer crente calar a boca, eu tinha já comprado uma onça pra mim e tava andando com ela na coleira aí no meio da rua. Inclusive, quem quiser trocar uma onça por uma jaguatirica, né? Acabei pegando o felino errado aí. Quem quiser trocar, né? É só mandar mensagem pra mim no direct do Instagram. Desculpa, gente. É muito bom isso. É simplesmente maravilhoso. Os youtubers estadunidenses andaram, né? Pra que o Brasil pudesse voar. Isso é maravilhoso. Aí, ó. Se fosse testemunho de Jeová, não tava com medo da onça. A gente sabe que o sonho de todo testemunho de Jeová é abraçar uma onça, fazer um piquenique com um tigre. É o que eles mostram nos panfletozinhos dele, né? Jesus, tira essa onça daqui, Jesus. Ah, agora que a onça tá saindo, ele manda essa. Ah, tá bom. Tá bom. Até a hora da onça tá andando ali, não passava nem Wi-Fi. Agora você manda uma dessa pra farmar em cima. É foda. É foda. Tira, meu Deus, essa onça daqui. E a coitada da onça, lá do outro lado, pensando assim, ô Jesus, tira esse crente daqui, Jesus. Por favor, me ajuda. Já não basta o desmatamento. Agora o senhor tá mandando crente vir na porta da minha casa ainda. Ah, que vez é difícil. Olha a igreja. Olha a onça ali, ó. Ele se mexe e movimenta a câmera e fala, né, depois disso, que é exatamente o que se deve fazer quando você tá no meio do mato sozinho com um animal que pode te engolir. Falar e se mexer. Exatamente isso. Crente é, assim, genial. E depois a onça dilacera esse maluco aqui e vão botar a culpa no diabo ainda. O cara tá no meio do mato, mas quem tem que sair de lá não é ele, não. É a onça que tem que sair. Olha que, porra, vai tomar um cu, viu? Pedindo pra Deus, porra, Deus tirar a onça do habitat natural dela. Tinha que ter orado pro Ricardo Salles. Foi orar pra pessoa errada. E eu fico... Ah, boa, boa. Se fosse o Ricardo Salles, tinha resolvido o problema dele. Mano, isso daqui é maravilhoso, gente. Satinella é bom demais. Muito puto, porque os crentes acham que Jesus é CLT, pô. Que tá ali pra trabalhar pra eles. Deus tá lá tendo que cuidar de um monte de coisa, se preocupar com... Vocês nunca assistiram aquele filme documentário do Jim Carrey lá, o Todo Poderoso? É assim que funciona, chat. Quem chega primeiro na fila de Deus, ele atende. O resto, ele ignora, porque não dá pra atender todo mundo, não. Quem chegou atrasado, não é atendido, não. Um monte de coisa, porra, o universo, um monte de coisa rolando, pá. Mas aí, pô, ele tem que mandar o filho dele parar o trampo dele lá, de fiscalizar a punheta do pessoal, pra poder cuidar de um idiota que tá no meio do mato, quase morrendo de cagar nas calças por causa de uma onça. É isso aí, pô. Pelo amor de Deus. Isso aí é maus-tratos de animais, né? Mas enfim, né? Esse aqui é o pessoal que é contra droga, então. Esse pessoal. Gritaria, cobra, sangue, gente alucinada, essa porra que isso é culto ou show de black metal? A diferença é claro que no show de black metal, as músicas são muito boas. Aí tu fica pensando, o que essa coitada dessa cobra fez pra merecer isso aí, hein, bicho? Porra. Cadê a Luísa Mel pra falar sobre o perigo de animais estarem sob a posse de crentes? Cadê? Cadê? Olha aí que maravilha, moleque. A cobra já deu-lhe uma picada na orelha. Das duas uma, né? Ou Deus existe, ou Darwin estava certo. Porque das duas respostas aí, esse rapaz se fodeu. Eu espero que a cobra fique bem, né? Porque depois de morder esse crente, vai saber que tipo de efeito isso aí pode causar no organismo, né? Olha lá, e o cara segue pregando, meu amigo. O cara segue falando lá a palavra de Deus. Pra você ver que o efeito do charlatanismo e da picaretagem é bem mais forte que o efeito de um veneno. Não, na moral, vai tomar no cu. Pô, isso aqui tá parecendo cena do The Office. Até os outros crentes tão ficando com vergonha, pô. Tão com vergonha alheia já. E olha que pra constranger crente, meu amigo, tu tem que se esforçar muito, viu? Cara, a pessoa entra assim, olha só, bem feito. Eu sei que a gente gosta muito de zoar crente aqui, ficar zoando as merda que eles fazem e tal, mas, como eu sempre digo aqui nesse canal, várias vezes precisamos falar sério um pouco e chegou esse momento, tá? Eu fui atrás da notícia pra saber o que aconteceu com esse homem aqui e infelizmente tivemos um final extremamente trágico. Essa brincadeirinha aqui não terminou bem, não teve um final feliz. E lendo a notícia eu descobri que o pastor foi levado a um hospital e sobreviveu. Esse idiota foi para o hospital e saiu de lá com vida. Até quando a medicina vai atrapalhar os propósitos da seleção natural? É isso, medicina, você é maravilhosa, sendo usado nas pessoas corretas. Esse tipo de coisa, você tinha que ter deixado Darwin seguir seu caminho. 5 segundos de silêncio pela cobra que foi sacrificada em vão. E tudo isso só aconteceu, a cobra morreu e o crente está vivo, porque ele é o quê? Crente Nutella. Crente Nutella. A cobra pica ele, ele vai fazer o quê? Ao invés de orar, fazer um jejum, pedir pra Deus curar. Onde é que ele foi? Hospital. Hospital é lugar de crente Nutella. Se você é crente, ficou doente, foi no hospital ao invés de orar, você é Nutella. Pra mim tem que ser assim, tá ligado? O cara que ele abre a boca pra falar, olha, eu sou contra gay se casar, estou até votando aqui agora pra gay não poder se casar, porque o livro antigo que eu sigo diz que não pode. Beleza, você quer acreditar e falar esse tipo de merda? Tudo bem, mas aí também você não vai poder entrar no hospital. Porque o livro antigo que você leva como padrão de como seguir a vida, não fala nada sobre o hospital. Ele manda as pessoas doentes ir atrás de quem? De Jesus, de Deus. Então se você quer seguir teu livro pra ser otário e preconceituoso, também segue ele na hora de morrer, seu babaca. Você sabia que aquela música da Ivete Sangala a minha sorte grande foi você cair do céu? Quem foi que caiu do céu? O satanás. Ah não, não, não. Não, não. O cara vai mandar que essa letra da... tem a ver com Lúcifer. Quando isso daí é a cantada mais velha da história. Ah, mano. Não, 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 não. Esse povo não é sério. Esse povo não é sério. Muitas pessoas caíram do céu, pô. O padre baloeiro, Gugu. A lista, assim, é bem grande. Mas aí não, né? Pra você falar numa música Você Caiu do Céu, obviamente é quem que eles pensam? Satanás. Tá caído lá. Minha paixão verdadeira. Isso, a minha subliminação. Aham. Jesus. Eu realmente não sei. Gente, nesse caso é um dos casos que eu fico na dúvida se é burrice ou mal-caratismo mesmo. Não, pô. Não morava, não. Porra. Nós estamos em 2023 e os crentes ainda estão falando essa merda de mensagem subliminar. Puta que pariu. Vai tomar no cu, velho. Os caras estão até hoje acreditando nisso, velho. Que Coca-Cola de trás pra frente é alô, diabo, tá ligado? Ô, desgraça, velho. Cara, eu lembro até hoje quando o pastor falava de mensagem subliminar e ele botava lá É, Beca. É a mistura perfeita dos dois. O que há de pior na burrice com o que há de pior no mal-caratismo, né? Faz essa junção maligna aí. As fotos daquela pequena sereia, do cenário da pequena sereia, mostrava os castelos e ficava apontando pros castelos falando assim Olha aqui, pai. Olha aqui, mãe. Isso aqui, ó. Esse castelo aqui não é um castelo. Isso aqui é um pênis. Olha, tá vendo essa outra coisa aqui? Essa conchinha aqui não é uma concha. Isso aqui é um pênis. E eu com oito anos de idade, pô, e eu pensando assim Galera, vocês não acham muito errado um adulto estar assistindo um filme infantil procurando pinto? Isso não é meio estranho pra vocês não, pô? Poeira. Não. Outro hoje, né? Levantou poeira. Porque quando ele caiu, levantou poeira. Ah, não. 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 Gente, isso é muito free... Nossa senhora. Teologia freestyle, né? A Bíblia diz que levantou poeira porque é como um relâmpago, né? E ele vai falar ali de um amor que ela tem pelo diabo. Porra, crente odeia o amor mesmo, né? Não tem jeito, pô. Os caras nunca dão exemplo de amor. Nunca. Aí quando... Aham. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Sempre é exemplo de ódio. Sempre é exemplo, né? De pânico moral. Eles não sabem fazer um gesto de amor. Eles não sabem fazer um gesto de carinho. Você nunca vai ver esse povo que prega, né? Pânico moral e tudo mais ter uma ação de amor, ter uma ação de carinho, ter uma ação de defesa de gente. É sempre esse tipo de coisa. É sempre essa pregação de pânico moral. É sempre, né? Fazer como o Nicolas que a gente viu agora de pouco fazer. Fazendo, né? Quem canta sobre ele, eles vão lá e falam que a pessoa ama o diabo. Tomar no cu, viu? Puta que pariu. E outra coisa. Já perceberam assim como... Assim, é impressionante que não tem ninguém que pensa no diabo tanto quanto o crente. A impressão que eu tenho é que se o crente parar de pensar no diabo assim um dia se cair na vida, tabu. Acabou. A vida dele não tem mais sentido. Eu não sei vocês, mas eu, se eu visto o diabo em tudo que eu olho, em tudo que eu faço, eu começaria a achar que o problema está comigo. E aí eu ia procurar ou um pastor ou um psiquiatra. E vamos fingir por um minutinho que o problema deles é realmente com a música. que não tem nada a ver com a Ivete, que não tem nada a ver com o fato dela ser da Umbanda. Vamos fingir que o problema não é a religião dela. Vamos fingir que o problema, mais uma vez, não é sobre o problema. Gente, tem um monte de pastor de boa, tem um monte de padre de boa, tá? Cuidado com generalizações, sabe? Achar que toda religião ela é problema, todo esse tipo de coisa, tá? Gente, eu sou ateu e já fui ateu da ateia, vamos pôr assim, né? Aquele ateu chato com a porra. Tem gente boa fazendo trabalho bom em tudo quanto é lugar, tá? O problema é que, infelizmente, na maioria dos movimentos religiosos, a gente tem esses tranqueiras e eles polarizam. Polarizam bem isso. Eles, né, enchem o saco pra caramba. Quem Nunca Foi Ateu da Ateia? Eu acho que todo ateu quando se descobre ateu, ele, né, ele fica chato pra caramba e tal. Aí com o tempo ele entende que é... Ser ateu ou teísta não vai mudar em nada o mundo, né? O que vai mudar o mundo é destruir o capitalismo, fazer a revolução, uhul, bora pro socialismo e comunismo aí. Aí quando cai essa ficha que você entende, né, que religião... O problema não tá na religião, o problema é como usam a religião, né? Preconceito, né? Vamos fingir por um minuto. E se você parar pra analisar, qualquer música que você vê por essa ótica aqui vai ser uma música do diabo. Qualquer música, não adianta. Quer ver? Vamos pesquisar aqui, ó, um hino de igreja no Google. Lugar secreto, Gabriela Rocha. Vamos ver. Vamos pegar aqui duas estrofes. Vamos lá. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto onde eu te encontro. Ó, satanista a música Quero ir mais fundo, me leva-me mais perto. Não é isso? Essa interpretação rasíssima de letra, de música, acabou. Foi confirmada a fraude. Olha aí, se você for no fundo, o que é que você encontra? Satanás. Porque onde é que é o fundo? O inferno. Talvez você encontre o Olavo de Carvalho também, né? Mas aí, principalmente o diabo, você vai encontrar lá no fundo. Num lugar secreto, aos teus pés eu me rendo, Pois a tua glória eu quero ver. Olha aí, isso aqui é coisa que nem o Toninho do Diabo ia falar uma coisa dessa, tá ligado? Mas a irmã aqui tá falando isso pro demônio. Mais uma música agora pra vocês ouvirem, uma música que o Vitor te indicou, uma música gospel, vamos lá, ó. Vamos transformar ela em uma música do Diabo, é muito fácil. Dizer o que eu posso dizer se estou cantando agora pra você. Cantando pra quem? Capeta. Ouvir com outra pessoa, adultério. É que às vezes eu acho que não sou o melhor pra você. Não está sendo suficiente para o próprio Diabo, olha isso. O Diabo faz isso com a pessoa, acaba com a autoestima dela. Mas às vezes eu acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois. Olha, uma relação íntima com o Satanás ainda nisso aqui, nessa música. Só quero que saiba, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Se não agora, depois. Olha, se não nessa vida, agora, depois. Lá no inferno, lá, ó, batendo palma e aplaudindo o Satanás. E é isso, não preciso nem dar exemplo mais. Como vocês viram qualquer música, vista a sua biológica de crente, vai virar uma música do Diabo, tá ligado? Então, não adianta. Fizemos o desafio de cada irmã trazer um prato com a inicial do nome. Aí, ó, esse aqui é um dos poucos momentos que o crente é legal, que é quando ele está comendo, então ele está com a boca cheia, então não consegue falar bosta. Carla Letícia, Cachorro Quente, Patricia, Pipoca, Evani, Impada, Ivana, Izizi Orgut, Albertina, Abacaxi Cremoso, Lucia, Leite, Lia Lacta, Lia Lacta, E depois o suco de abacaxi, Lia Lacta, Isso que é maravilhoso. Amanda, suco de abacaxi, de Nalva, Não, aí não, não, aí Jesus não aceita essa malandragem, não, viu? Suco de abacaxi, Amanda, tu nome é Amanda e tu meteu um suco de abacaxi, ao invés de levar só o abacaxi. Se tu fosse um idoso, né, que aí seria senhora Amanda, aí combinaria, suco de abacaxi, aí ia dar certo, mas aí tu meteu um... Pô, mas Adinelli, de boa, o suco de abacaxi, na minha visão, é mais passável do que o Lia Lacta. Lia Lacta foi forçação de barra até no... O suco de abacaxi aqui no evento da igreja, não vai pro céu. Jogou na malandragem, foi bandida com Jesus, então não vai pro céu. Guaraná, Vitória, Fáfals. Vitória, Ruffals. É isso. Vê de Ruffals, chat. Como assim, porra? Vitória Ruffals? Que merda é essa, porra? Pô, eu tento não ficar zoando demais com a burrice do crente, mas eles não me ajudam. Os caras não me ajudam. E a gente pode ficar aqui, mano, horas, horas, tentando imaginar de onde que ela tirou que o V de Vitória tinha a ver com R de Ruffals. Porque a gente pode pensar, não, mas ela pensou talvez que seja batata. Mas batata não tem V em batata. Batata frita não tem também V. Então, assim, realmente, mesmo que você tente ajudar, foi só burrice da irmã Vitória que não sabe que o nome dela não começa com R. Esse vídeo aqui, se você parar pra analisar, ele é bem didático porque mostra quanto que crente consegue ser arrombado. Mesmo com os próprios entes dele ali, entre os próprios crentes. Quer mulher? Vamos voltar aqui a imagem. Olha lá, a mulher levou um empada, uma caralhada de empada. Empada, vocês estão ligados que é um negócio cara de fazer ou de comprar, não é barato. Aí vem a outra irmã, outra irmã lá, com J e leva o quê? Jujuba. Não, 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 peraí, peraí. Agora eu vou taxar o sentinele aqui. A tia da Jujuba trouxe uma caixa de Jujuba. Agora, teve a tia do L que trouxe uma caixinha de leite longa vida. Uma caixinha de leite longa vida. Quem toma leite com salgadinho, cheque? Quem toma leite com salgadinho? Não, irmã Júlia, vai tomando com Jujuba, porque vai ter levado pra um jamelão, uma jaca, um negócio grande, dá pra todo mundo comer. Aí arrombada não, pô. Foi na padaria e comprou Jujuba, pô. Nem combina com as comidas Jujuba, pô. Pô, meu amor de Deus, é difícil defender crente, viu, maluco? É difícil, velho. Toma no cu. E na moral, eu tô doido pra ver a parte 2 desse vídeo. Imagina, só com o homem. Os homens da igreja, irmão, varão, andando em fila, segurando do lado tudo que eles vão comer. Com as amantes do lado, que aparecem na legenda. Eduarda, Conceição, Gertrude, irmã Maria. Ou então, uma versão com cada irmãzinha da igreja, entrando com a placa escrito algum pecado que ela já cometeu, que começa com o nome dela. Imagina a irmã Amanda entrando com a placa escrita assim, aborto. A irmã Tamires entrando com a placa escrita, talariquei o pastor, mesmo sendo o melhor amigo da mulher dele. Caralho, o Algurtinho exagerou na maquiagem dessa vez, hein? Caralho, o maluco tá parecendo o Aécio depois de dar aquela respirada profunda lá que ele gosta, caralho. Ah não, pô. É um intérprete, pô. Olha eu, quase cometendo um crime aqui contra o cara, pô. A Michelle odeia tantos brasileiros que até os surdos, né? Ela quer que saibam as bostas que ela tá falando. É um pessoal realmente sem alma e sem coração. E aí se tu parar pra ver aqui, mano, a igreja virou um circo, né? Olha só essa porra. Tem uma branca de neve no altar, junto lá com o abominável Homem das Neves do Chapolin. Peraí, Beca, desculpa. Em alguns cultos tem teatro, é isso? Quando eu tive religião eu era católico, né? Católico não tinha isso. É isso que você tá... Que rolê, hein? Tem até em igreja agora? Na época que eu frequentei igreja eu não tinha. Tinha assim... Ah, não, na... Ah, só tem em grupo de jovens. Ah, não. Grupo de jovens eu não fiz parte, não. Tem um vídeo do Paulo Cogos atuando na igreja. Que maravilhoso chat. Em alguns cultos eles, inclusive, fazem culto, teatro infantil e ensinam a defender da ideologia de gênero. Jesus. E uma jumenta lá ajoelhada no chão com a bandeira do Brasil em volta. Galera, aqui já pode montar a versão gospel da Carreta Furacão, viu? Então, parabéns. Nós declaramos, pai! A versão gospel da Carreta Furacão é maravilhoso. Senhor alto e bom tom pra Satanás ouvir! Porra, que mania de doida é essa que o crente tem de falar gritando pro diabo ouvir. O que porra é essa? O cara tá toda semana na igreja de vocês, pô. Se vocês falam abaixo, ele vai ouvir ainda. Relaxa. Não, não. Vamos lá. Vamos, sejamos honestos. Se o capeta existir, a última coisa que ele tá preocupado é com você gritando, moça. É a última coisa que ele tá preocupado. Eu realmente não entendo essa fixação, né, no diabo. O diabo não liga pra você, não. Ele sabe que a tua alma já tá garantida, mesmo? O que ele vai se preocupar, pô? Que o Brasil é seu por direito de criação e por direito de redenção! É, o Brasil pertence a Jesus, mas as joias a gente sabe de quem é, de quem vocês roubaram. Banda de safado. Essa frase aí, o Brasil é de Jesus me dá muita raiva, na moral. Tu acha que se Jesus fosse escolher um país pra morar, vocês acham que ele ia morar aqui no Brasil? Nem fudendo. Sabe ele pra onde é que ele ia? Cuba. Jesus ia pra Cuba, com certeza. Primeiro, né, porque se ele vence aqui pro Brasil e começasse a falar os bagulhos dele lá de, ai, galera, tem que dar comida pros pobres, tem que pegar o dinheiro de vocês e dar pra pobre, alguém ia mandar ele pra Cuba, com certeza, e ele, como Jesus é obediente e humilde, ele iria. E com certeza ele ia apenas três coisas funcionam em Cuba, que é segurança, educação e saúde. Então, ia ser um lugar que ele ia tirar férias. O Brasil é do Senhor Jesus! Olha aí, porra, tá vendo? Funcionou. No final, né, gritaram tanto que Satanás realmente ouviu, chegou lá, já deu um abraço lá na Michelle, agora fez sentido. Ela tinha que gritar alto porque, né, Satanás já tá com 68 anos, o ouvido já não deve estar muito bom. Aqui se lava a Deus, aqui, aqui, aqui se lava a Deus, vamos brincar de namorar. Olha minha live na Twitch caindo. Olha minha live na Twitch caindo aqui por causa... Eu nunca imaginei que o dia que minha live fosse cair na Twitch era por causa, né, de uma pastora fazendo coisas que não deveriam fazer. Olha só. Vamos brincar de namorar com pandeiras e palmas. Vamos brincar de namorar com pandeiros e palmas. E aí ela dá um tapinho ali singelo na própria bunda, né? E pra quem tá se perguntando, esse aqui é o mesmo pessoal que fala que não pode ter beijo gay em novela. Entendeu? Porque às vezes, gente, o bichinho tá ali empolgado em uma posição com você... Não, não, não. Cair é a Twitch derrubar live, tá? Não é cair a audiência, não. É derrubar... Derrubar live. É porque não pode ter, né, pornografia na Twitch, as coisas, e aí eu vou conquistar a minha primeira derrubada na Twitch por porcaria que a gente tá assistindo, porque uma pastora, né, tá fazendo coisa que não deveria. Essa posição aqui que ela tá falando deve ser a posição de agressor e vítima, provavelmente. Acaba, 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 acaba. É assim que eu ficava todo culto. Essa é a melhor frase que eu ouvi na minha vida, chat. Em nome de Jesus, sai do papai e mamãe e vai pro galinha assada. Não dá, não dá. Como fomos parar aqui, chat? Hoje todo mundo vai como galinha assada, método candurou, entendeu? Vai ficar lá meio esquartejada de ladinho, vai! E olha a tua força, vai! Vincendo o outro! Cara, tu é doido, pô. Tá parecendo aquele stand-up lá dos caras que falam é, pô, mas mulher fazendo stand-up só fala putaria. Aí tu vai ver o show do cara e é exatamente só putaria. Quer dizer, é diferente do stand-up dessa galera, porque esse vídeo eu tô achando bem engraçado. Estratégias para aquele momento picante e caliente que a tua xerecai está como em labaxúria pegando fogo, certo? Meu xerecai está em labaxúrias. Se eu falo uma coisa dessa, amanhã tem 15 crentes tocando fogo na minha casa, né? Mas como é outro crente falando, aí beleza, né? Reduz os pensamentos na hora H. Pensa aí que tu pensou em tudo na hora do sexo, mulher. A pia fica suja, a comida fica descongelando. Caralho, olha lá, atrás do irmão lá, mano, cobrindo as partes já para esconder uma possível ereção já que está aparecendo. Porque a irmã também, eu vou te falar, viu? Olha a roupa que essa mulher está pregando sobre sexo dentro da igreja com um monte de marmanjo doido, segurando o punhete há dois meses, tá ligado? Mas parabéns aí, irmã, namorado, eu como alguém que treina meu glúteo bastante, sabe exatamente disso, meus parabéns. Ótimo treino santo aí o seu. E eu vi gente falando na internet quando esse vídeo saiu, o pessoal falando ah, mas esse aqui não é o verdadeiro evangelho que ela está pregando. Ainda bem que não é. Porque se ela estivesse pregando o verdadeiro evangelho, ela estaria pregando, ensinando os homens a apedrejar a mulher. E foi passado um cronograma para mim que eu estaria ministrando aqui hoje. Entendeu? só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos porque eu sou um produto, tá bom? Porque ele me pagou e é por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer... Ah, minha amiga, isso aqui é muito bom. A crente percebendo ao vivasso como é que funciona a igreja. Porra, que isso é uma delícia. É isso, irmã, você é um produto. Que bom que você entendeu. Demorou para entender. Você é um produto e eles são os consumidores. E tudo aí, tudo que gira em torno da igreja, tudo gira em torno de dinheiro. Às vezes também rola uma putaria, uma bagunça. como a gente já viu aqui. Mas, em geral, o resumo da obra é esse. Tudo gira em torno de dinheiro. Bem-vindo. Ela foi expulsa? A pastorinha lá do celular, do peão da casa própria, foi expulsa da igreja dela? Vocês confirmam esse rolê aí? Bem-vindo à realidade. Que graças a Deus nós não compramos porque, pela lógica, o valor que nós pedimos é o comodismo, uma ajuda de custo para a gente comer. Ah, ajuda de custo. Aham. Eu não compro muito caro, não, é um buco que eu não acho justo. Tá bom? Já ouvi essa bastante. Ajuda de custo. Confia. Confia. Ajuda de custo. Aham. Aham. Sei. 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 Ah, não. Ajuda de custo aí é uns 15 mil reais, pô. Tá de boa. Só pra comer o lanche na estrada. Mas, né, como eu não te conheço, de fato, não sei quanto realmente cobra, não vou julgar. Não pode julgar porque eu não sou a galerinha do Twitter que fica tirando informação do cu. Então, talvez, realmente, você seja uma pessoa diferenciada aí que cobra um valor realmente só de custo. Não vou falar mal de você por enquanto, mas sei que tem muito pastor que mete essa. E essa é uma das paradas que me deixa mais puto da vida. Isso desde a época que eu era crente, desde a época que eu era da igreja. Eu achava, mano, um absurdo a galera cobrar pra pregar, tá ligado? Não faz o menor sentido. Tipo, por quê? Tu tá cobrando, pô? Sendo que Jesus, que é a pessoa que tu segue, fazia de graça. Pregava de graça. E olha que Jesus tinha um leque de coisa muito melhor que o teu. Porque Jesus levantava morto, transformava água em vinho. O que é que tu faz? No máximo, o que é que tu faz? De milagre. O que é que tu consegue fazer? Enganar tua esposa, no máximo. Quem não lembra, né, pô, daquela palestra lá que Jesus deu lá na Galiléia sobre o empreendedorismo pros comerciantes, né? Ele falou, galera, vou multiplicar pão aqui e vou cobrar. Porque é isso que o empreendedor faz. Pode procurar, pô, deve estar na Bíblia. Tá lá no livro de João Amoedo, capítulo 50. João Amoedo. Dá uma olhadinha, vocês vão achar. Então eu quero dizer pros irmãos que meu papel foi feito, eu cheguei aqui, passou o cronograma, depois mudou. Glória a Deus! Isso aí só prova que a igreja realmente virou um comércio. Pra você ver que o capitalismo acabou até com a casa do Senhor. Tá bom, então eu quero dizer... Mas isso é fato. Isso é fato. Uma das passagens bíblicas mais ignoradas, né, é Jesus no templo, pô. Jesus no templo dá uma lição muito bonita que boa parte dos atuais evangelizadores esquecem. Ele fala bem claro lá, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Mas isso se misturou de uma tal maneira, né? E hoje, hoje, na verdade, boa parte das questões religiosas giram em torno do que é de César, né? E não do que é de Deus, né? Vou dizer pra vocês que como eu acho que eu me ver como um produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Glória a Deus! Vai por Deus! Olha aí, pô. O pastor tentando falar por cima ainda, o maluco todo errado e ainda quer meter um irmão interruptinho. Olha lá, o pastor tá tão errado, tão fodido que nem o microfone dele tá funcionando, babaca do caralho. Meus irmãos, rapazes do Senhor Jesus, primeiro o pastor não ia trazer ela, viu? Por todo escândalo que aconteceu o pastor não ia trazer. Ele nos pergunte, tá filha? Nós queria era a irmã, tá bom? Nós não trazemos, nós não ia trazer ela pra nossa igreja. Vocês podem falar o que quiser dessa irmã aqui, dessa pastora, né? Pode zoar ela à vontade, mas só dela ter deixado esse pastor constrangido aqui com o cu na mão já ganhou uns pontos comigo. Não que importe pra ela ter pontos comigo, mas, né, fica aí o recado. E não me entendam errado também, por favor. Ah, Thiago, você tá defendendo o crente agora? Pelo amor de Deus, jamais pense em isso de mim. Mas pra mim, briga de crente é um negócio incrível. Incrível. Muitos obreiros, mas eu, quem pagou isso fui eu, o pastor da igreja que pagou. E o pastor da igreja que faz como o pastor manda, não é como o quê, não. Não, ô pastor, não mete esse louco, não. Ah, fui eu que paguei. Foi o pastor que pagou. Foi você o caralho quem pagou por esse circo todo. Os irmãos da igreja que você fica extorquindo, ô seu safado do caralho. A luz de Jesus, ele é produto na verdade, tá bom, irmão? Vamos ouvir a luz de Jesus. Fio, tira ela aí, irmão. Nossa, como isso calou bonito, hein? Olha que confusão maravilhosa, hein? Pau no cu mesmo, né? Ele chama a irmã, a menina de produto, né? A pregadora. Mas aí o cara esquece que a função dele na sociedade como pastor é explorar financeiramente a fé alheia em troca de quê? De dinheiro. Levanta as mãos aos céus. Levanta as mãos aos céus. Levanta as mãos aos céus comigo, né? Sandoante. Pronto, olha lá, chegou. Outro produto. Todo mundo sabe da minha fala clássica de que é uma fala, inclusive, universal. É, homem, homem nasce como homem com binga, portanto, com pinto, com pênis. Mulher nasce com sua cocota, sua tcheca, portanto, sua vagina. Olha aí, que maravilha como é o palavreado do crente em público, tá ligado? No meio da sessão do Congresso, o cara tá falando essas bostas aqui. Imagina, por um minuto, quem fala isso aqui é um deputado gay. Imagina. No outro dia no jornal, como é que é estar? Mesmo com o direito à fantasia, homem, mesmo cortando a binga, não vai ser mulher. mulher tapando a cocota, se for possível, não será homem. Presidente! Todo mundo sabe. Presidente! Quanta estupidez, né? Quanto achismo, pânico moral, seja lá o que isso aqui se enquadrar, entendeu? É estupidez mesmo, é burrice mesmo, né? Quanto ignorar como a sociedade funciona, ignorar a realidade social, ignorar, né? Que isso que ele tá colocando não existe, né? Não existe. O que ele acha que é, não é. Parabéns aí, né? Parabéns pelo tanto de estupidez que sai da boca dessa pessoa. todo mundo sabe desse. Isso é transfobia, pesado. Precisou alguém avisar que era transfobia, né? Porque ele sozinho não ia perceber. Ah, que ambiente de merda é esse? Eu já falei. Ele não foi retirado, né? Pra variar, né? É, bicho, isso aqui é a casa do povo brasileiro, realmente. Nada mais povo brasileiro que essa porra aqui, ó. Bagunça, gritaria e preconceito, realmente. Respeitando o direito fantasioso de qualquer homem ou mulher querer fazer o que quiser com o seu corpo. Muito engraçado, ver pastor falando de fantasia. Pastor. Sendo que a religião dele é baseada em cobra falante, homem de barro e zumbi. Isso mesmo. Zumbi. Se uma pessoa morre e volta à vida igual Lázaro e Jesus, como é que a gente chama isso? Zumbi. Mas não. Pra eles, nada disso é fantasioso. Nada disso. Fantasia, pra eles, são pessoas reais que existem e têm sentimentos que não se identificarem com o gênero de nascença que eles têm. Precisamos também do respeito à nossa fé. Impressionante como todos os argumentos que esses imbecils têm aqui são de cunho religioso. É interessante que eles sequer respeitam a própria fé. O Messias deles disse fazer o bem sem olhar a quem. Saca? Te incomoda tanto o que as outras pessoas são? Seu próprio Messias falou pra você não olhar, não se importar. É difícil seguir o que o seu próprio Messias disse. Difícil, hein? Todos. Se você tira os argumentos religiosos, é só um idiota falando merda. E se você coloca os argumentos religiosos, também. Nós somos povo religioso, sejamos católicos ou evangélicos. Não, vocês não são. Se você se diz cristão e não consegue seguir o ensinamento mais básico de Cristo, você não é cristão. É foda ser um ateu falando isso. Pô, gente, Cristo, ele coloca na Bíblia, na Bíblia não, enfim, na passagem dele lá e tudo mais, tal, né? De que ele coloca que esse é o o mandamento mais importante, né? Amar uns aos outros, né? Pô. Jesus. Nós cremos o rombadista, mas cremos em um Deus que tem uma palavra Olha lá, os malucos não, vocês creem num Deus freestyle, total, 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 total. Gente, o ensinamento de Jesus Cristo pra quem é cristão, ele é bem claro em relação a isso, bem claro em relação a isso, tá? Ele revogou boa parte do Velho Testamento, tá? Vocês não entenderam isso até hoje, boa parte do Velho Testamento tá revogada, viu? É bem claro nos ensinamentos dele a revogação, tá? Mas é impressionante como vocês adoram ressuscitar a lei morta bíblica, né? Pra defender esses pânicos morais, esses interesses exclusos que vocês têm. são tão preconceituosos que só foi ouvir alguém falar um bandista que o maluco já pegou a Bíblia já com medo do cara. Uma coisa que é importante que eu não canso de falar aqui nesses vídeos de crente, eu li a Bíblia toda já, Jesus não falou um A sobre a sexualidade de ninguém. Perfeito. Eu também já li, conheço, né? E não tem nada disso. O Jesus Cristo que eles pregam não tem absolutamente nada a ver, né? Com o que tá escrito na Bíblia que eles deveriam ter lido. Afeitamos esta palavra, então, Deus criou naturalmente homem e mulher que é igual a filhos. Mano, é por causa desse tipo de coisa aqui que a gente tem que começar a mostrar pra essa galera que não importa o que eles acham que o Deus deles fez. Não importa. Não dá pra ficar decidindo a vida de milhões de pessoas baseado em fantasia. Não adianta. Pode botar dois homens numa ilha, duas mulheres na próxima ilha, que você, chegando lá, vai encontrar a mesma coisa. Coloque-se um homem e uma mulher numa ilha separada que ao chegar vai encontrar a procriação, vai encontrar a família. Faz isso, por favor, faz isso, esse teste. Coloca um homem e uma mulher numa ilha separados. De preferência, coloque um homem conservador. Aí tu vai ver. Quando tu voltar pra essa ilha, vai ter uma mulher grávida à força, cheia de hematoma, cuidando de dois filhos que são traumatizados por causa do pai. É isso que vai acontecer. Então... Nossa... Homem com homem não procria, mulher com mulher não procria, essa é a nossa constituição. Essa é a nossa constituição. Esses pau no cu realmente acham que a Bíblia é a constituição do país. Se demorar, se a gente vacilar, se a gente ficar dando corda pra esse tipo de imbecil aqui, esse país vai virar uma porra de uma teocracia. De verdade... Meio que já virou, né? Vamos ser bem honestos. Meio que já virou. Dentro da democracia burguesa, a gente já tem uma bancada gigantesca que já move projetos bem teocráticos, tá? A gente só não virou de fato. A gente só não tem um presidente... E olha que o Bolsonaro foi um presidente bem alinhado ao evangelistão. Então, já virou. Já virou. Só não tá escancarado. Só não tá gritando aos quatro ventos. Eu não me porto com a crença de vocês. Vocês podem acreditar no que quiser. De verdade. Foda-se. Mas entrou ali no Congresso, a Bíblia tem que ter o mesmo peso que um livro de, sei lá, do Senhor dos Anéis, tá ligado? É isso. Mas aí, né, vocês devem estar se perguntando por que esse cara é tão obcecado com a sexualidade alheia e com o gênero das pessoas. E eu te respondo. Ele tá preocupado com isso porque ele é o mesmo deputado que trouxe essa incrível pauta aqui pra discussão no Congresso. As minhas saudações a todos os homens e mulheres do Executivo Legislativo Judiciário, aos servidores desta casa e dizer que veio da Bahia com o nome de Pastor Isidore. Veio da Bahia sendo ex-gay daquele Estado. E agora também afirmando na autoridade de Deus como ex-gay do Brasil. É isso, pô. Ex-gay do Brasil. Porra, maravilhoso. Porra, me diz por que eu não tô surpreso. Por quê? Isso aqui é um lembrete ótimo pra gente lembrar sempre que possível que a extrema-direita inteira é toda construída em cima de sexualidade reprimida. Eles ficam aí, pô, gritando aí, clamando por Deus porque não pode clamar por pica que é o que eles querem. Mas eu quero dizer que fui alcoólatra, fui drogado, planejei assalto a banco. Porra, o maluco bebeu, usou droga, quase assaltou um banco. Até agora eu só vi vantagem, até agora eu só vi uma vida boa. Onde é que tá o problema? Com certeza foi o momento que ele entrou na igreja. Caí na infelicidade da bebida, do alcoolismo, das drogas e ainda dentro da polícia militar por não ouvir os meus companheiros depois de perder o caráter tornei-me então quase um marginal chegando a planejar assalto a banco. Caralho, o maluco fez tudo isso aqui que ele tá contando sendo policial militar? Tô até surpreso porque de PM eu espero coisa bem pior que isso aqui, viu? E aí tu vê que a pessoa sempre pode chegar mais fundo na vida. Depois de tudo isso, depois de cometer tanta coisa, o que ele decidiu? Virar pastor. O fundo do poço tarda, mas nunca falha. E hoje acabei de dar entrada tendo em vista a lei da homofobia que pode confiscar as bíblias, pode bulir na redação. Confiscar a bíblia? Porra, essa entra na lista das fake news que eu queria muito que fosse verdade. Caso façam isso, invertam os valores de hétero e homo, cria a guerra. Sangue na canela, dê... É com essa história que ele ganha votos? Ganha, ganha. Pânico moral, essas coisas. Gente, se você inventar que vai fechar a igreja, que não vai ter acesso mais à bíblia e tudo mais, a galera compra mesmo e fica com esse medo. Funciona. Esses agentes do caos, né? De criar esse pânico moral, esse caos que não existe, funciona demais. Senão, eles não estariam com esse discurso sempre. Uma coisa importante para lembrar, gente, é que eles podem pedir para que esse discurso que eles fazem seja vinculado na voz do Brasil. Então, eles conseguem disseminar isso, inclusive, com instrumentos públicos. Ah, mas ninguém escuta a voz do Brasil. Beleza, ninguém escuta a voz do Brasil. Só que quando ele vai para a voz do Brasil, ele já é um discurso mais selecionado. E aí, mais gente acaba tomando ciência dessa porcaria aqui, entendeu? Diferente... Eu não sei se vocês assistem TV Senado, TV Câmara, fora de quando está em sessão de CPMI e coisa do tipo. Fica passando a sessão lá e aí fica esses caras falando bobagem lá. Eles pegam, assumem o microfone e ficam falando bobagem. Para depois eles compartilharem esse tipo de coisa. Porque hoje a internet permite compartilhar isso, entendeu? E aí, o que acontece? Para quem é despolitizado, o que os caras vendem? Olha aqui a denúncia desse deputado. Olha a denúncia desse senador. Gente, não é denúncia. O cara está usando o palanque ali só para fazer discurso. Só que aí eles colocam desse tipo. Olha a denúncia. E ninguém faz nada. E o ninguém faz nada cola. Por quê? Porque ele está falando esse monte de bobagem aqui e amanhã não sai notícia falando disso. Depois de amanhã não sai notícia falando disso. Depois não sai notícia falando disso. e aí fica de que ele realmente olha, estão ignorando o que ele está falando. Olha a denúncia dele. Gente, isso aqui é muito bem armadinho para pegar e infelizmente a gente tem uma boa parte de uma população bem despolitizada. O que cai nisso? A gente tem um trabalho gigantesco para fazer. E funciona porque é muito fácil para eles. Eles não têm que ter respaldo em nada. Eles podem tirar o que eles quiserem do cu. eles podem fazer isso e eles vão fazer isso. Entrada em um projeto que na Bahia já está também aprovado. O dia do orgulho heterossexual. Homem mais mulheres criados por Deus igual a filho. Imagina o esforço dessa galera, meu amigo, para tentar lidar com uma masculinidade que é tão frágil que tu tem que criar uma lei para sentir orgulho de ser hétero. Mas, infelizmente, eu achei um mote me deu essa data. dia do orgulho hétero. eu separei aqui top 5 coisas que os héteros podem fazer nesse dia. Vamos lá. Primeiro, gozar rápido e dizer que é porque você é muito gostosa. Segundo, competição de automobilismo. Terceiro, se presentear com o Nike Shocks falsificado. Quarto, assistir toda a sequência de Velozes e Furiosos de frente e de trás para frente que é para ver se tem alguma mensagem subliminada do diabo naquele filme. E quinto, a principal coisa que um hétero pode fazer, não só no dia do orgulho hétero, mas todos os dias que é cuidar da própria vida. E aí, só para terminar aqui, tem uma matéria que eu dei uma pesquisada aqui sobre o nosso pastor Isidoro, nosso ex-gay. E aí, dá uma olhada nisso aqui. Ex-gay, Isidoro vai à loucura com foto de Anselmo Brandão. Abre aspas, que pernas são essas? Morra doido. Vamos ler o comentário dele inteiro para a foto do amigo dele lá que estava com as pernas de fora. Vamos lá. Bela ideia, eu apoio o dia da vergonha hétero. Nossa, maravilhoso. Vamos tentar emplacar o dia da vergonha hétero. Eu já assino esse plebiscito aí, tá? Eu acho que a gente deveria se organizar direitinho para montar o projeto de lei popular, do dia da vergonha hétero. Coronel, que pernas são essas? Se nós soubéssemos dessas pernas antes, já tínhamos ido tirar essa farda há mais tempo. Por favor, me poupe porque sou um ex-gay. Arrasou, comandante? Minha esposa mandou um abraço, mas não se empolgue. Meu amigo, que tesão é esse? Esse é esse. Tá, hein, bicho? Eu fiquei até com inveja porque nenhum gay nunca elogiou minha bunda da forma que pastor Isidoro elogiou as pernas do amigo dele, o Selma Brandão. E aí eu quero só ler com vocês para acabar aqui, analisar bem de perto duas frases que ele falou. Primeira, me poupe porque sou um ex-gay. Arrasou. Pastor, como é que você quer meter um que é um ex-gay logo após elogiar com muito tesão as pernas de alguém e usar a palavra arrasou? como? E a outra aqui é minha esposa mandou um abraço. Ou seja, além de gay e rostido, o cara ainda é curro. Parabéns. Acabou o vídeo, não aguento mais. Ele tava querendo uma armita aí, ó. O pastor Isidoro não teve coragem aí, ó. Tá aí. Mas vê esse bando de babaca, esses crentes idiotas pra caralho aí. E aí, você que não pode casar com um homem. Aí eu pinto esse benga e buce... Ah, na moral, cala a boca, eu vou te fuder vocês. Não aguento mais. Então é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, não seja lerdo, não seja otário. Me segue no Instagram também, arroba Thiago Santinelli. É muito importante porque o YouTube não notifica todo mundo quando eu tenho vídeo novo. E no Instagram eu sempre tô postando assim que sai o vídeo eu vou lá e posto. E também, agenda de show, sempre tô postando lá atualizadíssimo. Não vacila, curte o vídeo também, comenta, é muito importante você comentar. E é isso. Até a próxima. Os cards estão tampando. Valeu, Santinelli. Valeu. Ótimo vídeo aí. Ótimo vídeo pra variar, né? Santinelli tá... Tá foda, hein, chat? Tá foda. Tá difícil ter um vídeo ruim dele, hein? Tá bem difícil.